Música Renzo Vasconcelos foi eleito deputado estadual pelo partido progressista, o PP, com 42.907 votos. É empresário e natural de Colatina. Esse será seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Renzo Vasconcelos ingressou na carreira política em 2012, quando foi eleito vereador de Colatina. Com a palavra, Renzo Vasconcelos. Deputado, obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos vocês que participam, que ajudam a administrar o Estado do Espírito Santo dentro da Assembleia Legislativa. Deputado, qual o cenário que o senhor pretende, espera, encontrar na Assembleia em 2019? Larissa, eu pretendo encontrar um Estado, uma Assembleia, cuja as urnas mostrem essa modificação. Nós vimos essa modificação acontecendo, são 15 novos deputados. Mas espero sinceramente que a vontade popular prevaleça, que nós tenhamos uma política mais transparente, mais séria e justa para toda a coletividade. E o senhor ingressou na carreira política recentemente, podemos falar, 2012. O que o motivou? Lá atrás, formei em Direito, tinha algumas dificuldades de diálogo, de apresentar trabalho na frente da turma. Mas lá atrás, eu via um pedido, um clamor de colocar pessoas com um pouco mais de capacidade, não é melhor do que ninguém, e um pouco mais transparente, com mais honestidade. E isso me motivou. Se a gente que se julga um pouco mais honesto, transparente, Se nós ficarmos em casa, sentados e fazendo o que a maioria faz, que é só enaltecer o problema, reclamar e não arregaçar as mangas e ir no enfrentamento, nós não iremos ver nenhuma mudança política. Então, eu entrei mais novo com esse intuito, de ver as coisas melhorando, de ver a população tendo seus anseios como de saúde, como de segurança e educação melhor assistidas. Esse foi o tocante maior da minha entrada na política. E o senhor é um dos deputados mais jovens que a gente vai ter na casa, a partir do ano que vem. Como envolver os jovens na política, nas políticas públicas? Sem dúvida nenhuma, hoje os smartphones da vida passaram a ser não só um objeto de luxo, mas um objeto de essencial para a gente se comunicar e tudo mais. Então, a gente tende a fazer um mandato um pouco mais transparente e aí usando os meios sociais para você divulgar e atrair. Porque alguém que pensa política futura, alguém que pensa Estado presente, não pode fazer o mandato olhando só para o próprio umbigo. Nós temos que olhar e atrair e preparar pessoas. Não sei se eu preparar é a melhor forma de dizer, mas de mostrar os caminhos para que eu não sou tão jovem assim e espero conseguir agregar, tenho agregado algumas pessoas jovens em Colatina já para ser vereador. Espero fazer isso lá na frente como deputado estadual, como deputado federal. A gente precisa trazer os jovens são o futuro do país. Está aí a prova, quem está entrando no mercado de trabalho, quem ocupa as faculdades e que vai ser o futuro. Então, nós temos que tentar trazê-los para próximo para a gente levar um pouco mais de informação para atrair esses jovens aqui para a Assembleia, para a política em geral do nosso país, não só do Estado do Espírito Santo. O senhor foi o único deputado estadual eleito em Colatina. A região vai ser foco do seu mandato? Eu tive uma boa votação em Colatina. Nós tivemos 16 mil, um pouquinho, não me lembro, não me recordo certamente, mas eu tive voto em 70 municípios do Espírito Santo, do 78, e eu me tornei, com a vontade popular, deputado dos 78 municípios. Então, a gente costuma ser bairrista, eu moro, resido, minhas empresas são lá, minha propriedade rural fica em Linhares e provavelmente irei atuar. Mas eu quero estar presente em todos os municípios, em todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, levando uma segurança maior de representatividade dentro da Assembleia Legislativa. E quais são os maiores desafios que o senhor avalia hoje no Estado do Espírito Santo? Um que norteia muito o país todo, e as urnas mostraram isso, é a vertente da segurança. Nós estamos muito próximos de estados grandes que têm problema de violência. Vitória, há um tempo atrás, era quase que inadmissível quando você escutava alguém com um fuzil na mão. E a gente já vê isso. E essa violência está passando para as cidades, em torno, com o aumento das drogas na cidade. Então, violência é uma coisa que tem que ser combatida. Mas eu sempre falo o seguinte, saúde não espera. Todo o resto pode esperar. Vida não se brinca e não espera. Sem dúvida, nós temos que levar uma saúde de qualidade às pessoas e dando uma segurança para elas serem bem tratadas assim quando precisam. E não só depois dos sintomas, do problema achado, mas previamente, fazendo saúde básica, levando as comunidades, levando a cada um realmente, e prevenindo, eu acho que é essa a palavra melhor, todo o gasto gigantesco que o Estado tem aí com a saúde. Mas se não fizer a prevenção, depois, por exemplo, uma pressão alta pode levar um derrame. Se você não tratar lá no início a pressão alta, depois você vai ter um alto custo com o derrame. E fora a aposentadoria da pessoa e tudo mais. Então, sempre falo de saúde. E obrigação do Estado também é a educação. Acho que nós temos que levar os jovens hoje com pai e mãe trabalhando, ou os jovens ficam numa escola com estrutura e ficam em tempo integral, ou vai ficar na rua. E a gente vê isso acontecendo. Mente vazia, diz o ditado, que é a oficina do cão. Então, a gente tem que ocupar os nossos jovens e dar uma condição para ele entrar no futuro mercado de trabalho. As escolas em tempo integral são importantíssimas para todo o Estado do Espírito Santo. Essa questão da escola em tempo integral, então, hoje a gente tem o projeto Escola Viva. Qual a avaliação do senhor em relação a esse projeto? Eu tenho certeza que é um excelente projeto. Vou dar um exemplo lá em Colatina. Ele foi mal discutido com a comunidade. E o governo, ele não está aí para impor. Nós não estamos numa anarquia. É uma república federativa. É uma democracia que tem que imperar. E o diálogo tem que acontecer. Então, traz a população para a próxima. Discute melhor. Vê quais são as áreas que podem implantar as novas escolas em tempo integral. Mas o projeto em si, em suma, é um projeto extremamente brilhante. O senhor fala sobre essa questão de dialogar com a população, trazer a população para perto. Podemos falar que o senhor pretende ter um mandato participativo? Pode dizer. Eu tenho conversado já com a minha equipe e com algumas pessoas de marketing para ver como melhor fazer e como melhor chegar até essas pessoas. Hoje você tem Facebook, Instagram, mas você tem os meios de fazer, não uma assembleia itinerante, mas estando nos municípios e escutando a demanda de cada comunidade. Porque, na verdade, a gente só sabe onde o sapato é ruim quando aperta o calo. Então, quem mora, por exemplo, em Brejetuba, faz saber muito mais do que acontece lá do que eu que resido em Colatina. Então, para me fazer presente, tenho que estar lá escutando a população para levar o Estado, fazer esse Estado presente que todo mundo acha que precisa disso. Até quem diz que não gosta de política. Nós fazemos política 24 horas e, não gostando, ela continuará existindo. E a gente precisa de trazer essas pessoas e mostrar que tem gente do bem, tem gente boa. A política é coisa séria e precisa ser feita por pessoas sérias. E o senhor falou sobre as pautas prioritárias da população capixaba, a questão da saúde, segurança, educação. Esses três temas nós temos comissões aqui na casa. O senhor já pensou sobre alguma comissão? Tem interesse em participar de alguma comissão? Já pensei, sim. Saúde é uma área que eu atuo muito. Vejo as dificuldades da agricultura no Estado. Os dados antigos representavam 12% também do produto interno aqui do Estado. É uma área que tem que ser levada mais a séria. Mas o que eu disse no início, a saúde não espera. Então, é uma comissão importantíssima e não necessariamente o meu nome, mais alguém que consiga fazer um trabalho de qualidade e realmente cobrando e fazendo essa saúde chegar até as pessoas. E na questão de projetos, assim, o senhor já pensou em alguma coisa? Vai montar uma equipe para assessorá-lo? Como que está caminhando nesse sentido? Já montei alguns projetos, já tenho. Às vezes a gente nem monta. E aí eu estou sendo bem franco. Tem coisas boas existentes. Tem lei demais no país. A gente não pode se furtar de não conhecê-las, segundo a Constituição. Mas o que tem de bom, às vezes, merece ser copiado e melhor aplicado. Então, tem muita coisa que eu já tentei ver e selecionar. E com certeza, eu tenho uma equipe que vem me acompanhando. Eu sou diretor de patrimônio do Centro Universitário, do Unesc, lá em Colatina. Tem uma estrutura por trás, pensante, desde engenheiro a médico, a juiz dando aula, que trazem as ideias e discutem também os projetos. E eu pretendo pautar muito em cima disso. É ver as necessidades de cada um da população e pegar o que a gente já tem de estrutura e botar essa estrutura pensante para levar os projetos até a sociedade. Deputado, eu vou pedir licença para o senhor só para a gente fazer um breve intervalo. Mas nós já voltamos com a palavra Renzo Vasconcelos. De volta com a palavra, com o deputado eleito pelo PP, Renzo Vasconcelos. Deputado, o senhor é do PP, da coligação que fez parte do governador eleito, Renato Casagrande. E a coligação conseguiu maioria aqui na casa, 17 deputados eleitos. Como que o senhor pretende manter a relação com o Executivo? Minha relação com o Renato já é uma relação anterior, do mandato passado dele. Eu, antes de migrar, fazia parte do PPS, que também era parte da equipe do governador eleito, Renato Casagrande. E já tinha uma certa amizade. Quando migrei para o PP, tinha esse compromisso de permanecer na mesma base. E, assim, meus diálogos com ele são os melhores possíveis. Acho uma pessoa de livre acesso, uma pessoa que a gente consegue dialogar de igual para igual. Não estou aqui desmerecendo o anterior, que eu acho brilhante também, um excelente administrador. Está aí os números aprovados. Mas o carisma do Renato, digamos assim, faz a gente aproximar dele, faz a gente ter um contato melhor. E eu espero que, mesmo quem não foi eleito, digamos que no mesmo palanque, dê um voto de confiança para vermos como que vai proceder o próximo governador, o Renato, nesse início de mandato, para depois termos as críticas necessárias ou não. Tenho visto na política nacional, o nosso presidente nem assumiu ainda e está cheio de crítica. Eu discordo dele de várias ideias, concordo em inúmeras ideias, para falar a verdade, mas eu fico vendo. Não está nem com a caneta na mão ainda e já está sofrendo um monte de crítica. Então, acho que a gente, a Assembleia deve ter a maturidade de ver e dar esse prazo para o governador trocar e mostrar os projetos e continuar alguns bons projetos, como a Escola Viva, que você mesmo citou anteriormente. Então, assim, eu acho que o diálogo com ele tende a só melhorar. E, deputado, durante a campanha do senhor, o senhor reforçou bastante a necessidade de renovação na educação pública. Como que, a partir da atuação do senhor aqui na Assembleia, é possível buscar esse tipo de renovação? Que tipo de renovação seria essa? A renovação, não necessariamente, é o que eu falo, de mudar pessoas. Mas o choque de gestão, quando acontece, e tem essa alternância de poder também, é de ver as realidades. Nós estamos num estado que vive de produção rural, com pequenas propriedades rural. E, às vezes, as coisas acontecem nas escolas do interior e as pessoas não são comunicadas previamente. Então, você tem pedagogia de alternância que pode ser aplicada. Basta a escola ter uma estrutura. Os IFES fazem isso muito bem, são os institutos federais. E eu acho que dessa forma, é de ver realmente o que cada um almeja. Porque, às vezes, eu montar uma escola em tempo integral, num interior desse, onde o pai precisa de ficar o dia inteiro na roça, onde o menino tem o sonho de ser produtor rural também, assim como eu sou, de repente eu estou fazendo o pior para eles. Então, por isso que eu falo tanto em diálogo. A gente tem que conversar. Eu estou, fui eleito e vou estar no mandato de representatividade popular. Então, não tem por que eu entrar aqui dentro e virar as costas para quem me colocou. Eu tenho que escutar. A renovação é isso, é dar a voz para quem tem a voz e não é dado esse direito a eles. E o senhor citou a questão da pedagogia da alternância. Aqui mesmo na Assembleia, já aconteceram várias audiências públicas tratando desse tema, da educação no campo. E os próprios estudantes das escolas e famílias agrícolas defendem muito esse tipo de ensino. O senhor apoia também, então, esse tipo de ensino. Desde que a escola tenha um suporte e que os professores estejam com preparo, eu não tenho por que não apoiar. É um projeto brilhante, é você levar a educação mais próximo a quem está no campo e vivendo do campo. Então, assim, eu apoio todos os projetos de boa valida, assim, tanto na educação como em qualquer outra área. E seguindo nessa questão do campo, também durante a campanha, o senhor falou sobre a questão, né, de buscar crédito mais facilitado para os produtores rurais. É uma demanda até mesmo deles, muitas vezes eles vêm na Comissão de Agricultura, por exemplo, falando das dificuldades de renovação do crédito, de parcelamento mesmo do crédito, principalmente vindo agora por causa das secas, tiveram muitas perdas. Como que é possível, assim, atuar na Assembleia nessa questão do crédito? Nós sofremos muito, né, como produtor, com a seca. Primeiro, em 2013, veio a abonância, a abundância de águas e o Estado ficou debaixo das águas. Depois, cessaram as chuvas e só veio o calor. Então, quem tinha os créditos teve dificuldade de honrar com os créditos e tudo mais. O que a gente tem que fazer é, junto com o governo do Estado, e aqui eu não sou governador, fui eleito para ser deputado, é mostrar essas realidades e dizer o seguinte, ó, vamos ajudar a renegociar as dívidas, vamos dar um crédito suplementar para quem não tem. E perdeu o crédito, não é porque não quis pagar, é porque eu brinco assim, o produtor rural, e não é uma brincadeira, ele sofre com os intempéries. Ou é chuva demais, ou é sol demais, e tudo que você está programado que poderia dar bem, efetivamente, com a falta da água, pode dar errado. E o que aconteceu? A gente olha o tanto que o Estado perdeu de negócios com a agricultura. Então, a gente tem que fazer dessa forma, incentivar, você tem um produtor, o Estado vive muito de commodities, de grão, e aí no caso aqui, café. Os laboratórios, os institutos funcionando para melhorar os clones, para chegar a tecnologia, para produzir mais em áreas pequenas. A gente tem que lembrar que são pequenas agriculturas familiares. Não tem aqui, não tem nenhum latifúndio, igual tem em Bahia, igual tem no norte do país. Então, a gente tem que, de uma certa forma, levar essa tecnologia para produzir mais, com menor área, até o homem do campo. E, deputado, nessa questão da água, o senhor é de Colatina, né? Por onde passa o importante rio aqui, que é o Rio 12, que sofreu com a tragédia da barragem da Samarco. E, antes mesmo da tragédia, o Rio já estava sofrendo, já estava um pouco assoreado e tudo. Como que o senhor avalia essa questão? Principalmente a questão da Fundação Renova, os acordos, as medidas. O senhor tem acompanhado essa questão? Tenho acompanhado e, por incrível que pareça, eu fiz alguns requerimentos pedindo informação, como vereador ainda, na época, ao prefeito, então, de Colatina, Leonardo, porque ele era o chefe da bacia do Rio Doce. Então, perguntando, inclusive, o que era feito com os churumes que depositavam, que o metal vem a vida inteira na barragem, e aí decanta na barragem e fica depositado no fundo. Eu acho que o governo do estado deveria pensar algumas parcerias. É um rio federal, algumas parcerias com a União. Tenho certeza que o município e nem o estado tem condições de custear esse projeto, mas pensar de novas barragens. Agora mesmo o rio pegou água de novo. Choveu em Minas, ele está lá. Semana que vem, se parar de chover, essa água foi embora, nós perdemos tudo de novo. Então, temos que ver isso e temos que incentivar reflorestamento. Os nossos avós desmataram muito para abrir pasto para gado. E isso está impactando agora. Então, a gente precisa de retomar tudo aquilo que foi destruído no passado. E só vai fazer isso com o quê? Como? Se o estado estiver mais presente. O próprio produtor, nós já dissemos anteriormente, ele está sem recurso. Como que ele vai custear alguma coisa na sua propriedade para isso? Então, o estado tem que se fazer mais presente, inclusive com os custeios. Eu tenho certeza que ninguém quer desmatar e ninguém quer ficar sem água. Então, é a hora do estado se fazer mais presente. E é possível conciliar a questão da agricultura, principalmente a agricultura familiar, com um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente? Com certeza. Todo mundo quer isso. Todo mundo está vendo o mal que faz a aplicação de veneno. Todo mundo está vendo... Todo mundo coloca uma bomba num rio, o rio acaba. Chega no final do leito dele e não tem mais água. Então, os projetos de barragem, eles têm que ser dado continuidade. Iniciou lá atrás com o Renato e veio com o Paulo. E agora, tenho certeza que o Renato vai ter essa maturidade de continuar esses projetos. Porque só dessa forma a gente fala de levar uma infraestrutura para as pessoas conseguirem se manter no campo. O êxito rural que aconteceu no passado, ele não pode acontecer de novo. E a gente muda isso como? É levando tecnologia para o campo. É levando celular, é levando internet, é levando barragem, é levando clone com melhor capacidade de produção, é levando custeio para o homem conseguir investir na irrigação. A irrigação antigamente era por aspersão. Jogava-se muita água fora. Hoje, quem tem a cabeça centrada e se preocupa com o meio ambiente, gotejamento. Na minha propriedade é gotejamento. E era aspersão. Então, a gente precisa de ir de acordo com as novas tecnologias, de acordo com... E o Estado tem que fazer isso. O Estado tem que se botar presente. Nós pagamos uma carga tributária altíssima. E aí a gente, às vezes, nos pergunta o seguinte. Volta isso para a gente? Então, tem que voltar. O Estado não é para dar prejuízo, mas não tem que ficar com dinheiro em caixa. Tem que ser reinvestido em estrutura e bem-estar da população. E ainda mais no setor que produz e que volta esse dinheiro de novo. Então, isso é uma bola de neve. Eu ajudo, mas isso volta em crédito de novo para o Estado. É assim que eu pretendo atuar aqui na Assembleia, junto com o governador eleito, o Renato Casagrande. Deputado, infelizmente a gente já está caminhando para o final do nosso programa, do nosso tempo, mas eu queria saber se o senhor deseja fazer algum... deixar algum recado, alguma mensagem final para os nossos telespectadores. Primeiro, agradecer pelo espaço. Segundo, agradecer todos os capixabas aos Espíritos Santenses, à minha família, minha esposa, que sempre esteve do lado. Sem a família próxima a gente não consegue fazer a política. Mas dizer o seguinte, 42.907 pessoas confiaram o voto em mim. Mas eu sou deputado dos mais de 4 milhões no Estado do Espírito Santo. e vou trabalhar para honrar todos vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração pela essa confiança e tenho certeza que retribuirei todo o carinho que vocês tiveram comigo. Ok, deputado. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Obrigado. Com a palavra de hoje, Renzo Vasconcelos, deputado estadual eleito pelo Partido Progressista, com 42.907 votos. Você em casa, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.